Oi pessoas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tenho um aniversário de um super amigo meu, que eu adoro muito, que é o Klau E eu vou começar a me arrumar agora, tô aqui toda descabelada, tô com roupa de ginástica, que eu fiz faxina hoje em casa Mas eu vou começar a me arrumar agora pra festa dele Agora são umas 6 horas Então eu vou tomar banho, arrumar o cabelo, me maquiar e montar meu lookzinho Pro aniversário dele Então eu vou gravar um Arrume-se Comigo Não sei se a luz é melhor, nunca gravei esse tipo de vídeo, espero que fique bom Vamos comigo! Bom, então já saí do banho Primeira coisa que eu faço é rosto e daí depois cabelo, então o cabelo fica assim, parecendo uma louca Até eu arrumar aí Primeiro eu faço um hidratante Esse aqui é um Vichy Mineral 89 Eu gosto bastante, ele tá até no finalzinho Eu vou usar a base da Boca Rosa Ai, minha cor não tá aqui Mas é a cor mais clara que ela tem Calma gente, já vai Não vou ficar com essa cara de coringa, tá? Não vou ficar com essa cara aqui pra você Eu faço bem no casinho do cabelo aqui Porque eu odeio que fica aquele recorte O senhorinha, o Sirius tá impossível hoje Porque a sacada tá aberta e ele fica ali brigando com todo mundo que passa na rua E aí Corretivo Corretivo Eu também vou de Boca Rosa aqui, isso é um pouquinho mais Claro, a minha cor é um, a Jasmine Falei, tudo meu é sempre a cor mais clara que tem Eu também vou de Boca Rosa aqui Gente, eu descobri minha base Toda vez que eu passava ou o primer da Boca Rosa ou a aguinha A base craquelava inteira E eu não tava achando que era a base, né? Já tava xingando até não poder mais E aí eu descobri que se passar o primer dela Além da ardência, que depois de um tempo começou a me dar também Ele começa, ele craquela a base A base é muito boa se você não passar aquele primer antes Com outros eu não testei Não sei te dizer Como eu já disse aqui várias vezes, eu gosto muito da maquiagem dela Achei o custo-benefício muito bom Vou fazer um olho bem rockerzinho Que faz tempo que eu não faço com preto Estou apreensiva? Estou apreensiva Faz muito tempo que eu não vou nem passar nada por baixo Eu geralmente passo alguma coisa embaixo do olho Mas eu não vou passar não Porque daí é mais difícil nesse Esse preto que eu tô usando aqui é da Marissa Ard Da paleta Nine Shades Agora eu vou usar o Lime da mesma paleta Acho que eu vou usar toda essa paleta O anel rosa O anel rosa O anel rosa Só pegando um olho Quando eu acho que não pego um olho Eu vou passar o olho agora O que eu faço? Eu passo o estudo fixo da máquina no pincel Só de longe Para dar uma olhada Então E me pego a câmera Ah, agora sim E me pego a câmera A somebia Meniga E aí E aí E aí Eu venho com o mesmo pincel que eu tava usando antes E aí Vou pegar o chanfradinho só pra passar o mesmo tom aqui embaixo Só que eu vou passar o whiner só Só o bordô Agora Não ficou muito como eu queria esse delineador Eu vou usar o da Marte E aí E aí E aí Agora eu vou tirar todo o pó do baking Que eu vou fazer o contorno Eu tenho um tempo com a gel da Natura Me mostra um lápis Que funcione melhor que o carnal da Natura Não muito existe Agora eu vou usar as minhas paletinhas do nada Já mostrei pra vocês Os pretos da Boca Rosa Vai Payot Lembrando que a marca é a Payot, né? É uma parceria da marca Boca Rosa Beauty Com a Payot Então eu uso sempre essa cor aqui Que tem um puro Já Que já tá gasta Aí eu tiro um pouco o excesso Pra não ficar Muito marcado E puxo aqui da orelha de fora pra dentro Bem aqui, ó Onde tá aí embaixo do excesso Bem aqui, ó Onde tá aí embaixo do excesso Vou passar esse que tem brilho aqui Na ponta Próximo passo Iluminador É o passo que eu mais amo da vida Eu vou usar esse aqui, ó Eu sempre misturo os dois Da pra mim, né? Eu vou passar o rímel Eu nunca vou passar, vai ser O I Need a Miracle da Essence Que eu tô amando Vocês já vão ver a diferença Não sei se vai dar pra ver Que meu olho tá bem preto E o batom hoje Como eu fiz um olhão Hoje eu vou usar um dos meus favoritos da MAC Tô acabando Que é o Snob Eu gosto desse e do Pink Plate Eu vou ligar pra sair Pra passar Eu vou assistir um Ai, ó Tchau E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL